Foi preso na cidade de Arenda. Ele é suspeito de armazenar e vender conteúdo de pornografia infantil juvenil. Rapaz, é um atrás do outro, assim, é na sequência, é? Acaba o leste, o que a gente tem mostrado aqui no programa de Caba de Peia, sendo preso nesse tipo de crime, não é brincadeira, Cristina. De acordo com as investigações, ele vendia esses conteúdos na internet e tinha vários perfis falsos para aliciar menores de idade e conseguir fotos íntimas das vítimas. O delegado Emanuel Henriquez deu mais detalhes sobre o caso. As investigações se deram início há cerca de dois meses de um cumprimento de mandato de prisão de um foragido da cidade de Areia e com ele foi apreendido um celular. Depois de autorização judicial, esse celular pôde ser analisado e nele foi encontrado uma vasta gama contendo pornografia de crianças e adolescentes. Foi possível constatar também que o preso fazia parte de grupos de WhatsApp que trocavam esses arquivos e também comercializavam esses arquivos. Além disso, ele usava um montes operandi bem criterioso. Ele tinha vários perfis fakes na rede social, Instagram, e nesses perfis ele não colocava foto dele, colocava foto de crianças ou até mesmo foto de desenhos animados. E quando uma criança, um adolescente, adicionava a ele, ele começava aí o seu processo de aliciamento. E com isso ele conseguia dessas vítimas imagens, fotos e vídeos de cunho sexual. As investigações continuam no sentido de identificar e de responsabilizar o máximo de pessoas possíveis que estejam ligadas a esse tipo de comporta delituosa. Essa é a ideia. Pegar não só quem produz, quem armazena, quem alicia e também quem consome, quem compra, quem paga por esse tipo de conteúdo. Minha gente, é loucura. Tchau.